Eu queria ser a cama que ela deita Eu queria ser seu primeiro amor Eu também queria ser seu travesseiro Pra encostar no rosto da mais linda flor Eu queria ser o homem que ela ama E ganha seus beijos e abraço apertado Na face da terra eu sou tão pequeno Sou menos que nada, sou pobre coitado Mulher maravilha, modelo do mundo É uma pirâmide de muito sucesso Para o mundo inteiro Revelo cantando Cair nos seus braços Para Deus eu peço Ela vai na praia Bronzear seu corpo Eu queria ser grãozinho de areia Pra cola no corpo da mulher mais linda E ver bem de perto seu corpo de sereia A mulher modelo Não pode ser minha Eu vivo no mundo sonhando acordado A beleza dela inspira poesia A sobrevivência de um apaixonado Mulher maravilha, modelo do mundo É uma pirâmide de muito sucesso Para o mundo inteiro Revelo cantando Ai nos seus braços Para Deus eu peço Coração apaixonado Coração apaixonado Legenda Adriana Zanotto